Música Ora boas pessoal, eu sou o CC Kobe E sejam bem vindos a mais um episódio de GTA V Ora, desta vez estamos então aqui com o Michael E vamos fazer os planos para um assalto Estamos então aqui com o Lester E ele diz que basicamente está nos a dizer que temos ali um plano Para poder assaltar então uma loja Cá está Eles estão então Pronto, basicamente eles estão a conversar entre assaltar um banco ou uma loja E estou a dizer que tenho de ter um grande roubo Mas que as lojas são geralmente mais fáceis Estamos então agora a conversar sobre Basicamente a equipa que me vai fazer companhia neste grande assalto Cá está Lester E eu sim visito um bom no meio da rua Você tem algum contatos no L.S. ou não? Estou trabalhando com alguém Mas eles são muito impredicável Eu tenho de se ligar com alguns outros Eu continuo então preocupado com A equipa que vai fazer parte deste assalto Lester disse em alguns contatos A ver Se me desemmerda alguns contatos Vamos para Little Portola Estamos agora na loucura Condução Ui E batendo FIB buddies? Que isso Lester a falar só por códigos Não se percebe nada Sempre para ripar isto não há que perder tempo Vamos seguindo Temos um objetivo a cumprir por isso Vamos sempre para dar razão Uou 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 E para lá foi mais um sinal Os porcos Divorceiro de idade branco Unremarkable carreira Excepto Por um incidente A cumprida de um homem de novo Michael Townman Sim, 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 sim Tudo bem Lester Estou muito impressionado Olha, podemos falar sobre isto outra vez Pegue estas copias Minha olhada é legal Estão encaixadas com uma câmera e um relato radio Eu vou gerar a operação do carro Enquanto você está na rua Gostando o que precisamos Estou aceitando-me dizer que Vai gerir as operações do carro Pelo carro Enquanto na loja Eu vou ter de fazer o que ele quer Estamos quase então a chegar aqui ao local da loja É um pouco mais à frente Deixem-me abrandar um pouco mais É aqui, olha Estão a ensinar aqui, hein? Ok, vamos fazer isto Cá vamos nós Sim Ora, a loja deve ser esta Caca Loja de caca Só tem coisas de caca Ah, não é esta? Também soube ser esta Pelo visto não Pelo visto estou no sítio certo Mas estou do lado errado Não é aqui É nas traseiras disto Sorry Não era a loja de caca que nós vamos acertar Uhum Ok, precisamos de fotos das características de segurança O sistema de alarma, ventilação, câmeras Ele diz para vermos basicamente tudo Ventilação, as câmeras, alarmes É lá, abre a minha parte em tudo Obrigado Glória de caca, chá, vai? O alarma, a porta está na esquerda quando vc vc, na ponte da porta Pelo de frente As fotos vc vc, caca, caca, alarmes, caca, ventas, caca Ok Vamos então Falar com o assistente da loja, a gerente Ei, lindo Estão maluca? Eu acho que vou fazer algo para a mulher na minha vida Bem, uma de elas Senhor, estou certeza de que podemos ajudá-lo Diga-me sobre ela O que é o seu custo? O que é o seu custo? Obrigado, obrigado Você tem a minha filha para comprar Eu não sei Eu não quero gastar muito Eu acho que talvez... 10 mil? Nosso reino começa a 18 Nosso pendente começa a 12 Ok Então essas coisas construíram o último Estamos a ver os preços Pronto, estou basicamente a falar com a gerente da loja E estou a tentar saber qual é a qualidade do material Fingir que quero comprar alguma coisa E estou só a ver se o material é de qualidade Pergunta-lhe ela tipo se... Se eu estou a pagar muito graças ao logotipo da empresa Ou então se é qualidade Ela diz que é qualidade Eu vou voltar então aqui para o carro penso eu Pronto, o Lester diz que precisa de ter os olhos No telhado do prédio Para ver como é que é a ventilização Vou então guiar o Lester Vou então guiar aqui o Lester A volta do quartarão Para então aceder Ao telhado Ora Aqui para a direita Vamos ver se arraste aqui um ponto de trepar lá para cima Olha Há aqui horas Há aqui horas Pronto, este deve ser o local em que eu vou conseguir subir lá para cima Para o telhado Dá-me essa impressão Vamos, atenção! Vamos, 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 vamos A porta não era ali A porta é aqui Ok E agora Há aqui umas escadas Vamos ver se é escadas até o telhado Não é por isto Está-se mesmo a ver Ora Para ali não há nada Uma porta Vamos trepar então Este andai-me A ver se chegamos então ao telhado Cá está Estamos então No telhado Pensa eu Oi Não parece Exato por aqui Parece-me bem Estou no telhado No telhado No telhado No telhado No telhado No telhado Há aqui uma planta Mas esta planta não me diz nada Vamos trepar isto Ele diz que para irmos ver Ah Basicamente Como é que é a ventilação Da loja Mas Não parece que seja esta Um pouco complicado agora ao inicio Oi Já está Já está Dá-me a impressão que é aqui a loja E se o vidro não se parte? Ok, ele diz que o ponto mais alto É Noroeste Não é por aqui como é óbvio Não são estas as ventilações Deixa-me lá buscar Mas deveria ser aqui próximo Tendo em conta com a loja Será esta? Oi Vamos continuar então aqui o nosso caminho Vou então trepar por aqui A ver se será então aqui as ventilações Estes Há dois anos Agora tem aqui um coto de pergunta a dar Está aqui algo Será este onde não está a ser um frapado? Ok, deve ser ali dentro Vou aproveitar se calhar para ir para este lado Estes para ali para cima não? Parece-me bem Provavelmente daqui de cima Vou conseguir ver O que é que se passa ali dentro Opa Ora muito bem Ora muito bem Lá está Não dá para ver quem de coisa Tirámos então uma foto Ok, isso vai acontecer Vem para mim antes de alguém te encontrar Pronto Vou voltar então para o pé do Lester Vai Salta Opa Estou a maranhar as paredes Parece-me um Spider-Man Versão GTA V Será que há a sair por aqui? Não há de ser muito de ter que dar a volta Talvez seja melhor dar a volta mesmo Salta Malhote Isso, lindo Corre, 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 corre Calma Lester Calma Lester Fonix Estás com pressa Resparta Lester Está-me a apressar Não se apressa à perfeição Lester Manel Ora Está aqui uma porta Olha, vou descer pela porta Cá está Cá está Desmais ao andar Estamos a voltar para o cidade depois onde entramos Basicamente Ok Se você tomar mais tempo Estás risco de esclarecer esta coisa toda Vai tomar no cu Lester Rache Rache Parto Lester Ui 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 Estou um bocadinho confuso Pronto Já cá estou Chau chau Ahn Jiu Jitsu Estou Estou De volta No carro Revolvi os órgãos Ao Lester Ganho de sonzão Oh yeah Vamos então Levar o Lester para o destino Digo eu Vamos voltar ao armazenco Vamos voltar ao armazenco Em principio Curtir um sonzão Prega fundo Sempre a razão aqui no GTA 5 Espetáculo Espetáculo Estas condições Sinceramente Ok Então Vamos ir bem Certo Uma vez que o chão Descobarmos o chão Descobarmos o carro Isso é um bom resultado Sim Descobarmos o chão Espetáculo Espetáculo Estão condizendo muito bem Não me partiu Tinha de falar Tinha de falar Ela assim Mudou-me bem Temos chegar ao destino Era quase impossível Eu chegar ao destino Sem dar um toltozinho Não parecia meu Não era a mesma coisa Não trabalha com amateurs Ele não é um amateur Ou se ele é Ele é um amateur Amateur Estou a tornar um pro Ele é um bom filho Lester Você sabe o que eles dizem Que você é um dos primeiros Um dos primeiros Para trazermos o Franklin Para o assalto Aqui está a foto O que é que os trabalhadores têm seus usos Ok Vamos construir isso Nossa Conte-me Ainda não tem que ver Os métodos não mudam Não tem que ser Devemos descobrir o que estamos fazendo De alguma forma Todavia Todas as Cruzas As Rolas Preparação Ele está agora A preparar Um plano E vamos escolher uma time Para este grande assalto Essa é a minha área de expertise profissional Fazer decisões Esse é o teu domínio meu amigo Aqui Há duas formas de fazer isso Vamos entrar inteligentes ou vamos entrar escondidos Lembram as hipóteses? Ou entramos espertinhos Ou entramos burros e com muito barulho Vamos usar então Bombas de gás Vamos usar uma querrinha de Pesticidas Para que não não dê cana Nós chegamos com as máscaras de gás Mas essa é a arma favorável pela LSPD Então uma das suas vans é provavelmente um bom lugar para olhar Um hacker pode desablar as câmeras Ele diz que nós devemos precisar de um hacker Para desativar as câmeras e os alarmes A estratégia de exit é mais ou menos a mesma para as duas opções O driver que você escolherá, claro que, Sourcerá algumas bicicletas Você vem do restaurante e faz o seu caminho Para o novo túnel de subterrâneo Eles estão desablando da LSPD E você perdeu os policiais nisso E terá uma troca e um LSP Ok, eu quero meu carro Franklin no caminho Vamos fugir de moto Ok? Se você quiser para ele, eu vou tomar o risco Então como você quer fazer isto? Corre para a porta da frente ou tenta jogar-lo inteligente? Ok, ele aqui dá uma opção de Ou entrarmos pela porta da frente Ou então armarmos uns chicos espertos Ora Ah, você cresceu inteligente e consciente na tua idade Ok? Selece o pessoal com isso em mente Como sempre, o melhor eles são, o maior o corte Agora o driver, eles vão sair das bicicletas e levam-lhe fora para as tunnels Quanto mais Qualidades eles tiverem Mais caro será a parte que eles têm a dar Ah, ok Este é um novo sangue Eu vejo-lhe conduzir, mas Eu não vejo-lhe sob pressão Ok Agora esperamos de ficar quieto Então este cara não deveria fazer muita diferença Ah, Lorne Veio-lhe como um pouco de idiota Mas poderia ser útil Packer Back office, mas Esta é a pessoa que determina quanto tempo você entra dentro Este cara, Ricky Eu conheci-lhe no office de Life Invader Você não pode ser tão bom, mas ele é entusiasmado Harris Bom Feminino Ela vai poder encontrar qualquer porta de trás que eles têm Se você está feliz Eu vou começar a fazer as arrangências Visto então Ela receber uma parte maior Mas mesmo assim Temos mais tempo Para roubar A maior parte de coisas possíveis Pronto Que meta feita O Lesser diz que assim que tiver tudo reunido Que me vai chamar E que Podemos começar então A pôr o plano em prática Ora então É tudo por o episódio de hoje Espero que tenham curtido Para a semana Teremos então mais GTA 5 Fui Tchau Tchau